E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar ensinando vocês a como calibrar a bateria do seu Android com root, tá? Esse primeiro método precisará de root, posteriormente ensino outros métodos, enfim, você vai ter que baixar esse aplicativo, tá? Que o link é o primeiro da descrição, galera. Após baixar, ele é super leve, você vai executar e vai dar permissão root. Após dar permissão root, você vai ter essa interface aqui disponível para você. E o que você fará? Você vai colocar o seu celular para carregar, que nem eu estou fazendo aqui. E o current charger, o meu está em 80%. O que eu vou fazer? Eu vou deixar até 100%. Mas quando bater 100%, eu vou deixar continuar até que o número de MV, ele pare de aumentar. No caso, o meu está em 4.367 e está aumentando. Quando ele atingir 100%, eu vou deixar ele até ele chegar no número estável de MV. Ou seja, ele vai chegar no número e não vai sair mais. Então, vou fazer aqui e assim que tiver 100%, eu vou dar um corte no vídeo e retorna aí para a gente estar fazendo junto. Então, chegamos aqui a 100% de carga, né? Então, veja que o MV máximo é 4.296. Então, agora é só clicar aqui em Battery Calibration e calibração com sucesso. Então, ele foi lá e resetou o arquivo do sistema Android responsável por guardar informações sobre a bateria. Por isso que, às vezes, seu dispositivo chega a 20% e desliga e tal. Porque aquele arquivo estava com problema. E agora, acredito eu que não haverá mais problemas. Faça o teste e comente aí embaixo se deu tudo certo para você, beleza? Se está alguma dúvida, comente também, responderei. Se você curtiu, deixa o like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Mas é isso. Eu fui.